Dólar bateu hoje, a cotação de R$ 4,66, ele vem numa tendência de queda, menor valor em dois anos. Será que agora é a hora da gente comprar os nossos relógios? Ou a gente espera um pouquinho mais? Saudações e complicações, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje a gente vai conversar com dois especialistas, dois investidores, que não por acaso gostam bastante de relógios. Eu perguntei a eles sobre a cotação do dólar que vem caindo aí, se existe algum tipo de previsão ou se a hora de aproveitar os relógios é agora. É claro, a gente sempre espera que o dólar volte para aquele patamar ali de 2017, batendo ali os R$ 3,20, por aí. E nem de longe a gente quer que o dólar chegue naqueles valores que a gente teve nas últimas semanas, ele quase batendo os R$ 6,00, a não ser que você seja um exportador. E eu perguntei para esses dois especialistas. O primeiro é o Michael Ramton, ele é cofundador do Além da Medicina, um curso voltado especificamente para ajudar médicos a coordenar melhor a sua área financeira. Eu vou falar um pouquinho sobre isso no final do vídeo. Agora, a opinião do nosso amigo Michael Ramton. E aí, Michael, compra o meu relógio agora ou espera um pouquinho? Fala, grande Leandro! Fala, pessoal, tudo bem? Pô, grande honra estar aqui nesse canal que eu curto tanto, que eu acompanho já há tanto tempo. Convidado aí para falar um pouquinho sobre essa questão de dólar, né? Eu sou médico intensivista, nefrologista, e eu sou um dos fundadores do Além da Medicina, uma startup de educação médica recentemente adquirida pela AFIA, uma empresa listada na Nasdaq. E eu toco o braço de inteligência financeira, nós temos um programa de inteligência financeira para médicos. Mas, bom, vamos lá. Sobre essa questão de dólar, a gente costuma brincar, né? Que o cara que tenta prever os movimentos de dólar no curto prazo, geralmente ele acaba sendo humilhado, né? Ele passa vergonha. Porque ninguém sabe muito bem para onde vai o dólar no curto prazo. Atualmente, a gente está aqui hoje no final de março de 2022, a tendência de se falar que o dólar tem uma tendência de queda para o curto prazo, porém eu acredito que no longo prazo é uma moeda que vai continuar se valorizando acima do real. Para não precisar ficar prevendo movimentos, obviamente eu, apesar de investidor qualificado, eu sou médico, eu não sou economista, e aliás, nem bola de cristal eu tenho. Mas, basicamente, o que eu costumo fazer é sempre ir me expondo aos poucos ao dólar. Ou seja, eu sempre vou comprando, vou comprando dólar com o passar do tempo, pois assim eu acabo pegando diversos movimentos. Eu pego ele em momentos de queda, também em momentos de alta, e tudo bem. Você vai fazendo uma média de preço ali e não te machuca tanto. O que eu acho errado é você querer adivinhar para onde ele vai. E muitas vezes, o que eu já vi também médicos, assim, colegas fazerem, tinha um congresso internacional para ir. E aí falava, não, o dólar está caro agora, vou esperar que vai baixar, aí depois eu compro tudo. E esse baixar não acontecia, pelo contrário, ele subia, então, nesse prazo. E aí, putz, o cara pagava muito mais caro a passagem, a viagem e tudo mais. Então, para não ficar adivinhando, para não cair nessa, eu sempre vou comprando aos poucos ali, para não ter problema nenhum. E uma coisa, investimentos em relógios têm se mostrado, né, nos últimos anos aí, dependendo da marca, obviamente, né, investimentos que têm capacidade de proteger seu capital, principalmente porque eles são dolarizados, né, a maioria dos relógios vem de fora, e não só proteger o capital, como aumentar. Eu tive vários relógios aí que eu comprei nos últimos anos que eles tiveram aumentos expressivos de preço, principalmente por conta dessa dificuldade, esse desequilíbrio entre oferta e demanda. Mas é isso, basicamente, em relação ao dólar, eu não ficaria especulando, não. Eu iria comprando aos poucos aí, sem me preocupar com o futuro, beleza? Mais uma vez, muito obrigado aí, pessoal. Obrigado, Leandro, e tamo junto. E essa aí foi a opinião do nosso amigo Michael, mas ele não é o único peso pesado do investimento desse vídeo, não. Conversei com outro mega investidor, o Renato Breia. Ele é co-fundador da Nord Research, e vai falar agora para a gente se a gente compra o nosso relógio agora, ou se a gente espera mais um pouquinho. E aí, Renato? Fala aí, pessoal da GMT-3. Eu sou o Renato Breia, sou sócio-fundador da Nord e também do NordWealth, uma empresa de gestão de patrimônio. Passando aqui para comentar um pouco a respeito da variação do câmbio recente, e se essa é uma boa oportunidade para comprar moeda. Aqui a gente defende que todo mundo deveria ter uma alocação relevante do seu patrimônio em moeda forte, seria muito arriscado, na nossa maneira de pensar, ter todo o patrimônio alocado numa moeda que é o real, com todos os problemas que a gente encontra de um país com as contas desequilibradas, uma política muito frágil, até mesmo uma economia que não cresce. Então, a pergunta, o desafio que foi me dado aqui é se esse é um bom momento para comprar dólar. Eu acho que sim. Acho que alguns impactos no curto prazo podem ainda pressionar o câmbio para baixo, que é basicamente o Brasil ainda tendo um juro muito alto e a gente é muito exportador de commodities, então nos termos de troca, o que o Brasil exporta, o que o Brasil importa do resto do mundo, quando isso tende a pressionar o câmbio para baixo. Mas acho que isso é uma pressão momentânea, então, para o nosso cenário, os juros caindo, até mesmo a questão toda de commodities não tão fortes daqui para frente, a gente acha que a tendência a mais de médio e longo prazo é dólar para cima. É sempre difícil acertar o momento exato de compras, então a gente defende aqui muito essa ideia de você ir constituindo uma alocação em dólar ao longo do tempo, fazer aportes ao longo do tempo, para evitar fazer uma alocação muito grande em algum momento e tomar com uma marcação a mercado relevante. Então, o ideal sempre é fracionar. Lembrando sempre que tem uma frase do Baixa, que o câmbio foi feito por Deus para humilhar os economistas. Então, aqui a gente tem uma visão bastante humilde do que vai acontecer no curto prazo, a gente não consegue prever. Então, dado que a gente não consegue prever, a única forma de a gente fazer esse investimento é picotar, fazer ele em várias tranches ao longo do tempo, evita que você faça uma só alocação, compre na alta e depois veja tudo aquilo caindo. Ao longo do tempo, a chance de você fazer vários aportes reduz a sua necessidade, inclusive, de comprar num bom momento, mas a gente acha que sim agora, nesse nível de 4,80 é um bom momento para pelo menos comprar um pouquinho da carteira. Beleza? Espero ter ajudado. Fico aqui à disposição. Um grande abraço e até. E essa foi a opinião do nosso amigo Renato Breia, cofundador da Nord Research. A opinião dele bem parecida com a do Michael, que realmente o momento é de efetuar a compra não só do dólar, como também dos relógios e aproveitar essa tendência de queda, já que não tem como ter uma previsão se essa tendência vai continuar ou se de repente vai atingir o seu pico e retornar para patamares mais altos. E eles acreditam que exista no futuro essa tendência. Então aproveita, compra agora. E se continuar caindo, é mais uma justificativa para você comprar mais um relógio. Essa foi a opinião de dois experts no investimento do Brasil, duas grandes referências. E é claro, eu quero agradecer muito ao Michael e ao Renato por ter parado o seu dia, toda a dinâmica do dia para poder gravar esse vídeo, mandar para a gente. Meus queridos amigos, muito obrigado. Não só o meu, como de cada inscrito no canal. Vocês realmente ajudaram bastante a gente a ter parâmetros mais fortes para a gente poder saber se investe agora ou não. Muito obrigado, meus queridos amigos. Convidar você a se inscrever no Instagram do Renato e do Michael. Manda um grande abraço para eles lá. Fala que você veio do canal. O Michael tem um curso voltado para médicos, o Finanças Dominadas. Você que é médico e de repente está precisando de uma organização financeira, não deixa de conhecer esse projeto do Michael. fazer parte dele também. Vai lá, manda uma mensagem para ele que eu tenho certeza que ele, com toda a simpatia que esses dois camaradas têm, vão retornar para vocês. Um grande abraço. Espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. Que Deus possa abençoá-los sempre e cada vez mais. E é claro que a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.